E aí, gente! Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série de Starry the Valley do Zero à Perfeição 2.01 E bora que bora, galera! Episódiozão número 15! Já começa deixando o likezão no vídeo, se inscrevendo no canal, ativando as notificações pra não perder nenhum episódio e bora que bora pra mais um vídeozão brabo! Bom, galera, entramos no verão, como vocês puderam ver, e cara, eu tava aqui revendo a última gravação Ui, amanhã vai chover, maravilha! Eu esqueci de ver a receita ontem, cara, eu preciso me ver na quarta, eu não posso me esquecer de ver na quarta-feira, hein? Senão vai dar ruim pra nós! Mas, enfim, né? Vamos cuidar de uma coisa de cada vez, porque, ó, vou botar a derreter mais alguns ouros E, véi, vou ter mais três ali, mais uma barra aqui, quatro, vai faltar ainda aspersor, tá? Vai faltar ainda bastante barra pra gente terminar todo o nosso layout, mas vamos ver no que dá, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer por enquanto De hoje, pelo menos os daqui, a gente vai conseguir completar totalmente, ó, mais três vai sair ali, boto aqui e vai sobrar ainda um aspersor pra um outro lugar Eu vou deixar esse canto de cá, né, essa parte daqui, pra colocar apenas uma variedade de semente E as aleatórias eu vou colocar pra longe, lá pro outro campo de plantio que eu pretendo fazer Mas eu ainda não decidi o que vai ser minha fonte de fortuna, né? Aposto que vai ser mirtilo Bora preparar então esse solo aqui, também tem que botar mais uma espantalha ali na outra ponta Aí depois a gente, depois que terminar de arar tudo, a gente rega e vai lá no PR pra comprar algumas sementes Beleza, tudo arado, bonitinho Ó, eu já lembro que eu tenho aqui alguns melões pra plantar, tem aqui também algumas abobrinhas de verão Tem mais alguma coisa? Não, né? Por enquanto não Solo foliar, cara, solo foliar eu vou usar, hein? Ah, mas primeiramente vamos regar essa plantação Vamos regar, vamos regar tudo antes pra deixar bem bonitinho E bom, galera, comentei com vocês no último vídeo que eu precisava de alguns cristais da terra pra fazer máquina de maionese E se der tempo nesse episódio a gente vai buscar alguns lá nas minas Tô com muito ovo acumulado ali no baú, lá dentro do galinheiro tá cheio também E eu não tenho máquina pra fazer, cara, a gente tá perdendo dinheiro com isso Eu vou pegar aqui algumas fibras e um carvão daqui Fazer um espantalho e vou fazer oito desses pisinhos redondados aqui Fazer mais cinco que eu já tenho alguns Pode guardar o restante aqui Seguinte, ó, esse vai ficar aqui e esses pisos eu vou colocar aqui, olha Pra não acontecer de do nada, spawnar aí uma árvore da linha e estragar minha plantação Aqui, essa fileira da ponta eu vou plantar melões, tá? Então eu já vou colocar aqui esses que eu já tenho, que eu ganhei do museu São nove, né? E eu vou botar solo foliar também pra dar uma aceleradinha neles Beleza, eu vou comprar, tem mais quinze lá no... Quinze pra completar essa linha aqui do canto, lá no BR, né? E depois a gente pensa numa outra coisa Essas abobrinhas de verão eu vou colocar do ladinho de cá E tá lá as últimas barrinhas que a gente podia fazer E eu vou colocar pra derreter aqui alguns quartzes de fogo E a última barra Agora sim, a última barra de ouro que a gente tem vai ficar pronta ali Ou seja, vai dar pra fazer só mais um aspersor depois desses aqui Eu até vou guardar esse outro por enquanto, que eu não vou usar Que eu vou colocar lá no outro lado, né? No outro campo de plantio E agora, gente, vamos fazer o seguinte Vamos lá no BR de uma vez, comprar sementes Eu vou comprar aqui, ó Quinze pra completar aqui os mor... Os mor... Os melões Aí eu vou completar algumas outras aqui que eu preciso também pro centro comunitário E o resto todo do meu dinheiro eu vou comprar em meu estilo Talvez a gente tenha que cavar um bom espaço ainda ali pra completar Pra poder plantar tudo, né? Mas daí a gente vê depois Beleza, cá estamos Melão, então eu vou comprar aqui, ó Quinze... É que era só quinze Eu comprei uma mais, droga Poxa, gastei dinheiro à toa O tomate eu vou comprar quatro Quatro Pimenta eu vou comprar quatro Trigo eu não vou comprar Não vou deixar pra outono Rabanete eu vou comprar uns quatro também Papoula Missanga Túpulo Milho, cara Milho eu já posso comprar Eu deixo pra próxima estação, cara Que que eu faço? Olha, eu vou comprar uns quatro desse E comprar uns quatro girassol também Eles duram até o outono mesmo, né? E o resto tudo agora Vou comprar de mirtilo Beleza, deu bastante, mano Deu cento e noventa e seis A gente vai ter bastante trabalho pra regar isso Mas não importa Pelo menos a gente vai ter muito dinheiro pro outono E essas aqui são as sementes que a gente vai estar plantando hoje, ó galera Muito... Nossa, muito melão Talvez eu tenha me exaltado um pouquinho, gente Eu não precisava de tanto mirtilo assim Mas vamos ver, vamos ver o que a gente faz Ó, primeiramente Vamos usar os melões pra completar aqui Plantar esses lúpulos aqui embaixo Beleza, e agora o resto tudo vai ser mirtilo Ah, não vai ser tanto assim não, gente Vai dar cento e dezessete, cento e vinte praticamente Ou seja, quinze aspersores só Ah, tá tranquilo, tá tranquilo Vou pegar aqui então, ó Meu regador Tô com comida aqui pra encher energia E agora a gente vai preparar esse espaço aqui Ai, tô com... Eu ia dizer, né Pegar umas pedrinhas pra fazer caminho Mas não precisa, eu já tenho no inventário Agora, o negócio é a gente bolar uma estratégia pra esse canto aqui Tô pensando e fazendo, tá galera Mas daqui a pouquinho já vai ficar bem claro aí pra vocês Eu sei que esse lugar aqui não é o mais regular pra gente tá plantando, né Porque é um terreno meio torto Mas, cara, já serve A nossa vantagem, mano É que amanhã vai chover Então amanhã eu já posso coletar todos os ouros que eu preciso pra fazer as aspersores aqui E a gente não vai ter muito trabalho pra regar não Vai ter trabalho hoje Mas o trabalho tá acabando Bom, vamos plantar aqui pra ver se eu preciso gastar mais tempo lá pra aquele canto Beleza, só mais dois espacinhos já era Beleza, galera Ai, olha aqui, faltou um aqui Droga Ah não, vai ficar um melão aí agora Eu não tinha visto, cara Juro que o final foi de propósito Agora, olha só A gente vai ter que lutar pra conseguir Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze Quinze, quatorze Porque eu já tenho um guardado Quatorze aspersores, velho Vamos pegar já o que a gente tem ali Acho que tem mais uma barrinha pronta Bom, pelo menos dois a gente já conseguiu Amanhã vai chover, né Como eu já disse Então amanhã a gente não vai precisar se preocupar em regar isso daqui Mas ó, já tamo caminhando aí pra colocar tudo automatizado aqui na fazenda Muito bom Depois que eu terminar de regar isso aqui Eu já vou colocar um cercadinho de pedra neles Colocar um espantalho também Aí amanhã, cara Dia de chuva A gente vai acordar e mais cedo possível ir pras minas Pra pegar algumas barras de ouro E terminar os aspersores E também catar alguns cristais da terra E fazer máquina de maionese Beleza, terminei, gente Uf, achei que não ia dar tempo de fazer tudo hoje Deu tempo E a energia do no limite também Bora fazer umas pedrinhas arredondadas Eu quero cercar tudo isso aqui, ó Beleza, pra encerrar então Espantalho Guarda essas outras coisas que eu não vou usar Amanhã como vai estar chovendo, né A gente não vai precisar usar isso daqui Nem isso Vamos deixar na melona isso daqui Vamos deixar na melona também Comida Comida, comida Hum, o que eu poderia comer? Hum, tem bastante alho poró aí Alho poró é bom Eu acho que eu vou levar esses alho poró aqui Que tem bastante qualidade A gente usa eles pra se alimentar Tá aqui, ó Espero que um espantalho seja o suficiente pra essa região aqui Caso não seja, eu vou ter que botar mais um aqui pra baixo Enfim, vamos ver Se os corvos vierem incomodar A gente coloca mais um espantalho EG, bora pra cama então, gente Bora pra cama Tá aí, galera Chuvinha, coisa boa Pena que a gente não tem para-raios ainda Amanhã vai ser um dia de outra chuva Boa, amanhã chover de novo Então tá bom, então Se a gente não conseguir muitas barras hoje A gente consegue mais amanhã E não vamos ter trabalho regando isso aqui Tudo certinho pra cá Como é que tá? Tudo certo também, ó Beleza, mano É isso aí Bora lá Então o que a gente tem que fazer hoje, gente? Conseguir algumas Alguns ouros, né Pra derreter e fazer mais aspersor E também a gente precisaria Ser interessante Eu conseguir uns cristais da terra Pra gente fazer as máquinas de maionese Então começaremos lá Pelos andares de fogo, né O andar 80 em diante E, ai, caramba Esqueci de pegar o meu A minha espada Ainda bem que não tem muito monstro aqui Olha aí a coisa boa Conseguimos mais as cogumelas Que a gente vai usar No conjunto de Medicina Selvagem Também no outro conjunto Nem sei de qual que é o outro conjunto Mas sei que nois A gente vai precisar de cogumelo roxo Bora, vou largar essas paradas aqui E pegar a espadinha Cara, vou usar esse arremessador Que dá 40 a 55 de dano Tá maluco Muito bom Tchau 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 Bom, agora que eu já peguei um pouquinho de ouro Eu vou começar a vir pra esses andares aqui Tentar, né Conseguir uns cristalzinhos da terra A minha ideia é matar cavador Cavador sempre dropa E, opa E aqui mais um anelzinho Gima Ah, mas já tem dois Então tá bom, então A ideia é essa, tá, galera Catar os que a gente encontrar pelo chão Ou matar cavador pra conseguir O mais sensato a se fazer Seria ir ali no andar 10, né O andar 10 Na verdade, o andar 11, né Entra no andar 10 E desce pro 11 Aqui normalmente tem bastante terra Daí a gente vai catar os cavadores Opa, já conseguimos um aqui, olha Beach Tchau, tchau. Eita, galera. Se liga só. Nossa, achei uma espada muito boa, mano. Espada sagrada de 20 a 27, mais 4 de velocidade. 2 de defesa, 1 de ataque. E ainda tem encantada com encantamento cruzado. Essa é louco, cara. Muito boa. Essa aqui eu nunca tinha visto, hein. Olha, ela pode ser que não dá o melhor dano do mundo. Mas ela tem bastante velocidade. E velocidade é bom contra monstros que vem pra cima, né. Como, por exemplo, esses aqui dos andares de fogo. Que a gente pode expulsar eles de perto. Caraca, gostei, hein. Não conhecia essa espada ainda. Mas, enfim, já deu por hoje, né. Já acabamos. Eu já vou coletar minhas fornalhas e voltar pra casa. Beleza, aqui vai ficar tudo isso. Vou levar pra casa as minhas ferramentas. As fornalhas, os minérios, os carvões. Esses cogumelos aqui pra gente levar pro centro comunitário. E é isso. Qualquer coisa a gente volta aqui pra pegar o restinho, né. Bom é que amanhã vai chover novamente. Então eu posso, se eu precisar, né. Focar em coletar mais recursos, eu consigo também. A gente vai ter que até fazer isso, né. Acabar que... Eu acho que vocês estão de saco cheio de ver isso. Mas é necessário. Bora continuar derretendo algumas barrinhas aqui. Guarda tudo o resto. Esses cogumelos roxos aqui, ó. Cinco deles eu vou usar pra uma coisa e um pra outra. Eu já vou usar essas barrinhas que eu derreti aqui, ó. Seis, seis. Ih, faltou barra de ferro, hein. Hum... Tem que conseguir mais barras de ferro amanhã, então. Vou levar lá pra baixo e também já vamos fazer... Ai, caramba, velho. Droga, não vou conseguir fazer a máquina de maionese, né. É barra de cobre. Eu não derreti nenhuma barra de cobre. Cara, mas eu posso fazer mais fornalhas. Aqui, ó. Fazer mais duas fornalhas e vamos derreter alguns cobres. Beleza, agora sim. Enquanto vai derretendo, vamos levar esses aspersores ali embaixo. Amanhã, então, é dia de pegar um pouquinho de minério de ferro. Ah, cara. Quando não é uma coisa ou outra, hein. Que sacanagem. Mas tá aí. Agora a gente precisa só de mais sete aspersores aqui e termina tudo. Já tem três produzindo. Ah, vai dar tudo certo, mano. Vai dar tudo certo. Coisa boa. Agora eu já vou pegar aqui, ó. Esses cristais da terra. Essas barras aqui. E também vou precisar de madeiras. E dá pra fazer as duas máquinas de maionese. Perfeito. E elas eu vou deixar por aqui mesmo, ó, mano. Bem à vista. Eu vou jogar mais pra cá esse baú. Finalmente a gente vai começar a produzir ovos, maionese. Boa. Deve tá bastante aqui no chão também, que eu não coleto faz dias. Olha aí. Tá bom. E vamos encher aqui. Como vai chover dois dias seguidos, elas vão comer dentro de casa. Excelente, galera. Caramba, velho. Muita evolução hoje, hein. Muito bom. Já vou aproveitar pra ver se tem alguma coisa aqui na caverninha dos cogumelos. Que faz dias que eu não venho ver ela. Da última vez só tinha café de jardim. E hoje... E só café de jardim também. Então vamos tirar pra dar espaço pra outros spawns. Por falar em café de jardim, a gente já pode juntar esses aqui com aquela uva que eu tenho guardada. E também catar mais uma ervilha de cheiro por aí pelo chão. E já completar o conjunto de recursos do verão. Aqui, ó. Esses dois eu já tenho. Falta só ervilha de cheiro mesmo. E, ó. Só pra confirmar, amanhã, dia de chuva mais uma vez. Coisa boa. E hoje, como é que estavam os espíritos que eu... Eu achei boa, cara. Achei boa a nossa mineração. Ah, por isso, os espíritos estão muito felizes. Então tá explicado por que que deu tudo tão certo hoje. Mas, infelizmente, esse episódio vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos que estiveram comigo até o final. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve. Ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. Lembre-se também de entrar na nossa comunidade do Discord. É por lá que eu marco as lives, jogo com vocês, que a gente conversa. Também, se puder e tiver condições, torne-se membro do canal. Temos membros a partir de dois reais. E você me ajuda muito com isso. Então, a minha parte é isso. Vejo vocês no próximo vídeo e... Falou! E aí